Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que o leve o amor. Onde houver ofensa, que o leve o perdão. Onde houver discórdia, que o leve a união. Onde houver dúvida, que o leve a fé. Onde houver erro, que o leve a verdade. Onde houver desespero, que o leve a esperança. Onde houver tristeza, que o leve a alegria. Onde houver trevas, que o leve a luz. Ó Mestre, fazei que o procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém.